Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Perfeita, sempre Virgem Santa Maria, Mãe do verdadeiro Deus por quem se vive, Tu, que na verdade és nossa Mãe compassiva, Te buscamos e Te clamamos. Escuta com piedade nosso pranto, nossas tristezas, cura nossas penas, nossas misérias e dores. Tu que és nossa doce e amorosa Mãe, acolhe-nos no aconchego do Teu manto, no carinho de Teus braços. Que nada nos aflija nem perturbe nosso coração, mostra-nos e manifesta-nos a Teu amado Filho, para que nele e com ele encontremos nossa salvação e a salvação do mundo. Santíssima Virgem Maria de Guadalupe, faz-nos mensageiros Teus, mensageiros da palavra e da vontade de Deus. Amém. 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 Amém.